Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se é o canal. A gente acabou de fazer a mudança aqui na Resistência Prime, então voltou, né, abriu-se o vault aí, que é o baú, né, voltou aqui nosso Kong Prime, tá, junto com ele com as suas armas, tá, e também a nossa Equinox Prime que acabou de voltar. Seguinte, como funciona aqui, pra você ter uma ideia, né, que é o mais novato aqui, né, Tempos em Tempos, se você vir aqui, ó, no nosso Codex, tá, isso vai ter aqui no Universo, vamos falar sobre o Warframe, certo? Vamos colocar os Primes aqui, ó, Primes, tá? No, no, no vault, tá, gente, que a gente chama de vault, só volta, tá, os Warframes Primes, então tem uma série, ó, esse tá no vault, o Aston tá no vault, o Bunch tá no vault, tá disponível, tá no vault, tá no vault, tá disponível, tá no vault. Rapaz, é uma série de personagens que estão voltados, quer dizer, não tem como se formar a relíquia, beleza? E aí o que acontece, esses personagens, eles ficam à disposição por um certo período, aqui, ó, você vai vir aqui no mercado, você vem aqui em destaque, tem aqui, ó, Ressurgência Prime, belezinha? Como funciona? Você vai estar farmando as suas Ayas normais, tá, você vai estar comprando aqui as relíquias, e é onde é a chance de vir as partes que você quer, ou até a pessoa perguntou, Dan, como que eu farmo essa Ayas douradinha? Não tem como, ó, a Ayas douradinha, né, que é a Ayas regia, é só no cascalho, ó, tá vendo aqui, ó, 15 delas, 157 reais, 80 reais, 40 reais, então assim, mas, né, quando nós, pobrinho, nós vamos fazer o que? Nós vamos farmar aqui as nossas Ayas, show? O que acontece, gente, ó, eu sugiro que você queira formar o Kong, pega pelo menos umas 5 relíquias de cada, né, e vai dar mais ou menos umas 20 Ayas, tá, 20 Ayas você forma aí em 2 horas e pouquinha, mais ou menos, a chance de vir, ó, lógico, se você abrir com os seus amigos, tá, dá um exemplo aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar aqui o nosso Kong, o Kong, o Kong, certo? Temos aqui, são 4 relíquias do Kong, certo? Essa relíquia aqui, ó, ela é um drop, vou falar só sobre o Kong, né, gente, ó, aqui é um drop prata, tá vendo aqui, ó, a chance de vir mais fácil, esse aqui do Kong é o neurovisor, mais simplesinho, tá, então, drop bronze, essa daqui, o Kong, o diagrama, já é o drop dourado, o que você pode fazer? Aqui você vai comprar, acho que, se você abrir em grupo, se todo mundo colocar mais uma relíquia, aqui você vai comprar duas dessas, a chance de vir um neurovisor é muito fácil, tá? Essa daqui, você já compra aqui, já pegamos umas 3, certo? Essa daqui, mais umas 3 também, são 3, 6, 7, 8, e aqui mais umas 6. Resumindo, se você tiver mais ou menos 20 aias, você vai conseguir montar o seu Kongzinho, tá? E assim também com o seu Equinox, e também, e as armas que vieram junto, beleza? Mas em média, assim, se você tiver 20 aias, você consegue montar o personagem, aí você vai partir para outras armas, e assim vai, você tem aqui um mês, praticamente. Daqui em 27 dias, vai mudar a ressurreição da Prime, para vir um outro personagem, show? Vou mostrar mais ou menos aqui uma buildzinha, do que eu uso aqui, para estar farmando aias. Aonde eu farmo as aias? Eu tenho aqui uma mesa, vamos mostrar um vídeo da mesa? Para vocês verem aqui, ó. Vou pegar uma mesinha aqui, cadê a mesa? Deixa eu ver a mesa aqui, ó. E é onde eu farmo, tá? A mesa que eu faço, gente, eu deixo uma buildzinha aqui, para ter mais usando a ult, tá? Eu uso mais a ultzinha dela, tá? Coloquei um modzinho aqui, para poder se locomover, e coloquei esses dois mods aqui, para poder, como ela gasta muita eficiência, então seria bom você colocar esses dois modszinho, tá? Aonde eu uso essa buildzinha? Então, eu uso essa buildzinha aqui, lá em Demos, na quinta missão com a mãe. É lá que eu costumo, você vai perceber lá, que vem bastante aias, quer ver aqui, ó. Bastante assim, mais ou menos, né? A gente farma em mais ou menos, uma hora, uma hora e meia, tá? Entre uma hora e uma hora e meia, de forma dez aias, tá? Eu farmo aqui, ó, só para você ter uma ideia aqui, ó. Vamos aqui naquela lista, um vídeozinho meio curtinho, só para mostrar o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso aqui agora, gente, ó. Na live, né? Ah, também quero convidar você a participar nossas livezinhas aí, todos os dias, a partir das 18 horas, tá? De segunda a sábado, tá? Só você colar na Twitch, tem sorteio, tem clã, Discord, estão formando aias, tá? Então, se você quiser jogar junto com a gente, só com a nossa livezinhas aí, a partir das 18 horas. Então, com essa vídeo da mesa aqui, eixi, lagou? Lagou se foi tudo, foi? E aí, lagou? Eixi, aí, deslagou. Vamos lá, aperta ESC, viagem rápida. Vamos falar com a mãe, uma dica pra vocês aqui, ó. Eu faço sempre essa missãozinha aqui, ó. Sempre a quinta missão com a mãe, tá? Depois que essa missão... O certo seria legal você procurar pela ciência, mas lá fora, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas assim, você pega a quinta missão com a mãe, vou clicar em versus com o mouse aqui. Então, a gente vai farmar essas aias. Em média, tá, gente? Em média, em média, em uma hora e meia, uma hora, mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, você farmar umas 10 aias, tá? E eu faço isso aqui. Eu dou preferência de farmar em demos, farmar em pouquinho lá em fortuna, e sete só farmar em vez em quando só, tá? Então, é bem simplesinho aqui, você dá uma formadinha de aias aqui. Depois, você pode perceber que tem uma rotação, tá, gente? O legal é se você tiver força bruta. Onde eu mais farmei? Qual foi a missão que mais eu farmei? Quando tem pela ciência aqui, e quando tem força bruta também aqui, tá, gente? É a quinta missão. E se você fizesse a primeira missão aqui, ó, a chance de vir são 9 em 1. Tá vendo aqui, ó? Aí se você fizer essa aqui, é mais ruim ainda, tá? Então, é melhor você fazer o quê? Onde tem menos recompensa que essa aqui, ó. Tá? Que são 6 em 1 aqui. Falou? Até chegar aqui no vídeo e espero você na nossa livezinha aí. Bom farm aí de Hong Kong. E aí eu vou trazer uma videozinha pra vocês aí em breve aí da nossa... Nossa proteia, né? Proteiazinha aí, tô jogando com ela também. Falou? A gente fica aqui no vídeo e até mais. Aproveita aí, tem um mês ainda. Eu sou preguiçoso. Até mais. Valeu, tchau. E aí E aí E aí E aí